E agora vamos falar de beleza, de autoestima, de aceitar e amar o próprio corpo. É que a gente tem um bom exemplo para se inspirar. Uma moradora de Feira de Santana conquistou o título de Miss Brasil Plus Size em 2019. Ela contou para a gente que por muitos anos lutava para ter o peso ideal, recorria a várias dietas para ter o corpo que ela acreditava que fosse dentro dos padrões de beleza. Os anos se passaram e ela aprendeu a se amar, a se valorizar, até decidir se tornar modelo Plus Size. E um ano depois ela conseguiu vencer o concurso de beleza com candidatas de todo o país. Bianca é de Americana, São Paulo e chegou a Bahia em 2012. Há um ano vive em Feira de Santana, tempo suficiente para a cidade conquistar o coração da paulista. Ela ganhou em Manaus, no Amazonas, o concurso Miss Brasil Plus Size 2019, que disputou com candidatas de outros 17 estados. Foram quatro dias de muitas experiências e emoções. Foi ótimo estar no concurso, eu fui representando a Bahia, o nosso estado, e chegando lá, quatro dias praticamente de antecedência ao concurso. O concurso ocorreu dia 12 de outubro. A vontade de ser modelo veio ainda na infância, mas como não atendia os padrões das agências de modelos, deixou o sonho de lado. Mas só por um tempo, a mãe de Bianca pediu que ela tentasse mais uma vez. E hoje leva as passarelas, mensagens de autoestima e empoderamento. Eu percebi que qualquer biotipo físico, ele é lindo, você tem que se amar primeiro, tem que vir de dentro para fora, cuidando da saúde sempre, claro. Mas assim, você não precisa vestir número 40, 36, 38 para se sentir linda, maravilhosa. Não. Você pode arrumar o seu cabelo, pode cuidar da sua pele, cuidar das suas unhas, colocar uns cílios mega. E você pode se achar linda na frente do espelho, comprar uma roupa linda, estampada, seja listrada, seja de qualquer jeito. O apoio da família continua com o maridão e os filhos. Cada um ajuda de uma maneira e torna tudo muito especial. Jorge influenciou a esposa desde o início e sente muito orgulho. A mãe dela foi a pessoa que incentivou bastante ela. No começo eu só dei sequência, né? Vou dar sempre, eu apoio muito ela. É uma pessoa não só porque ela é linda, é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora, que eu acho que essa era a característica melhor dela. Nossa, é um orgulho imenso mesmo. Lá na minha escola, todas as minhas amigas, ai, você viu que a Miss Bahia, Miss Brasil é a mãe de Camila? Nossa, é, assim, eu chego nos lugares, gente, minha mãe é Miss, eu divulgo ela sempre. Eu ajudo ela também para fazer os vídeos e editar, colocar música nos vídeos, para ficar bem dinâmico, para poder postar. E para o pequeno Cauê fica a tarefa mais difícil, encher a mãe de elogios. Minha mãe é linda. Minha mãe é linda. Minha mãe é linda.